O sol que me bate, que me faz, que me arde, dá a terra Dá a terra o que é dela, o que é demais, o que me sobra Que me vê, que me corta, que me vem e não pertence Há nada de mais no que se vê, no que se vê, no que se soma, no que se come Dá a terra o que é dela, o que é demais, o que me sobra Dá a terra o que é dela, o que é demais, o que me sobra O vento que me vem, que me voa, que me passa, que esvoaça e passa O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira Que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira Que é filha do mar O sol que me bate, que me faz, que me arde da terra Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra Que me vê, que me corta, que me vem e não pertence Há nada de mais no que se vê, no que se vê, no que se soma, no que se come Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra Da terra, o que é dela, o que é demais, o que me sobra O vento que me vem, que me voa, que me passa, que joaça e passa O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar O branco que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha da ira, que é filha do mar